Trevor Phillips é um personagem excepcional aqui dentro do GTA V Pra ser sincero, ele carrega o modo história nas costas, de certa forma, porque ele é muito, muito engraçado mesmo E durante o jogo a gente vê que ele dá umas ali de que ele é meio gay ou talvez bissexual Mas não dá pra ter certeza se ele é ou não, ou o que diabos ele é Então no vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês essa parte aí, essa orientação sexual do Trevor E eu vou mostrar várias partes aqui do jogo que comprovam o que eu tô falando Então já deixa o like logo no começo aí do vídeo, se não for inscrito já se inscreve e bora começar aqui Fala galera, você está no canal Game Snook, aqui quem fala com vocês é o André Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom, coisa que todo mundo aqui já sabe, pelo menos todo mundo que zerou o modo história A Patricia Madrazo, ela tá com o Trevor, o Trevor é apaixonado por ela Ela fica lá na casa do Madrazo, mas no GTA Online a gente consegue ver que eles dois continuam meio que tendo um caso E depois que você devolve a Patricia lá pra casa do Madrazo Eles ficam trocando e-mails, né, que aí você pode ficar respondendo esses e-mails E nesses e-mails tanto ela diz que ama o Trevor, quanto o Trevor diz que ama ela Além disso, tem mais uma parte do jogo em que o Trevor dá em cima de mulheres Uma só não, né, tem várias, tem a mulher do Triathlon, né, tem quando ele quer que o Franklin Deu uma cantada na Molly pra ele, pra quem não lembra da Molly A Molly é a secretária do Devin Weston Enfim, eu vou mostrando essas cenas aqui, né, pra vocês, quem tiver esquecido, já ir se lembrando, demorou? Mas a Patricia Madrazo é assim, de longe, a quem faz a gente acreditar que realmente o Trevor não é gay, né Que ele gosta de mulher normal mesmo E eu dando uma pesquisada na internet, eu acabei descobrindo que o Trevor, na verdade, ele é considerado um pansexual Ele não é homossexual, não é bissexual, ele é pansexual E eu vou explicando pra vocês do que que isso aí se trata Na missão Vigilância Aérea, a gente vê ele conseguindo dar uma cantada na Molly também Ele não, né, ele pede pro Franklin dar uma cantada na Molly pra ele, né E o Franklin, ele meio que pula fora Eu vou mostrar essa cena aqui pra vocês também Olha só que da hora Mano, eu acho que ambos vão estar lá, cara Devin e Molly Mano, eu não estou com ninguém para você, mano At least a bola hurt Come on, por que não? É hora de eu arrumar Mano, você precisa de uma lindade ou alguma coisa Essa garota, mano, ela tem bola, cara Mas ela precisa de uma pedaços sérios para lidar com sua cara Just say hello Mano, eu não vou ser uma parte disso Depois de tudo que eu fiz para você Ah, você é só como o Michael Dá pra ver ali que realmente ele é bem doidão Só que quando chega aqui, por exemplo Estou mostrando um evento aleatório Não sei se vocês lembram, mas esse é um evento aleatório Onde os personagens fazem um chab chab no carro E o Trevor, ele dá tanto em cima da mulher quanto do homem Dá só uma olhada nas legendas Ei, o que são os filhos doidos lá atrás? Eu vou te dizer o que Enquanto você está subindo a porta fronteira Por que eu não trabalho com ela Plumindo? Hã? O que você disse? Como é que eu peguei essas pedras de pedraços Justo de suas bolhas, velho Fique essa festa realmente a começar Uau, uau, ok Mano, é legal Você vê que ele se oferece pra fazer das duas formas Tanto com a mulher, tanto com o homem E eu já tinha visto Eu já tinha reparado isso aí algumas vezes Mas eu achava que ele falava só pela zoeira mesmo Porque o Trevor, ele tem um estilo dele ali Meio lunático, né? Então dá a entender que seria só uma zoeira Só que numa transição de cena Essa daqui eu nem lembrava, galera Você vê que ele está tentando testar produtos antes de comprar, né? Só que quando você olha pra loja Que ele está tentando testar os produtos Isso é tudo roupa íntima feminina Mas aquelas bem... Tipo, mano Não existe cabimento pra um homem, né? Que seria um homem hétero Usar isso daí Aí eu fiquei assim Eu falei, velho Eu vou dar uma pesquisada mais a fundo Um pansexual, galera Ele se envolve com o homem, né? Ele também se envolve com a mulher Só que o cara ainda vai além Principalmente no caso do Trevor Que o Trevor, ele é meio chapadão da cabeça Eles gostam de homem De mulher Mas eles gostam de tipo de travestis De trans Eles gostam de todo tipo de gênero humano O que tiver na frente Ele vai atrás, ó A gente vê nessa cena aqui Ele também dando em cima do mindingo É outra transição de cena também E tem outras, né? Também que dão a entender essas coisas É... Tem aquelas que ele acorda com o vestido na montanha, né? Tem uns bagulho assim meio... Meio nada a ver Mas o que eu achei mais engraçado, galera É principalmente Quando o Trevor tá dando em cima do Lamar Nessa missão aqui Será que eu nem lembro o nome dessa missão? Exatamente Mas... O Franklin chega e fica em choque O Franklin não O Lamar Fica só vendo O Franklin, ele dorme, né? E o Trevor começa a dar em cima do Lamar Pra ver se o Lamar faz uns paranauê pra ele O Lamar fica com medo dele Se liga É... É... Scooch over here Scoochin' in that crazy dude? Oh, hell no That nigga stink Get over here I don't bite That ain't what I heard All cannibalistic and shit Frank What you been telling him? I say what I see, yo You dig on man me Ah, rumor and hearsay We got a long way to go I'd get comfortable Alright, nigga But don't try nothing How far is it? And this thing? About four hours Shit Homie For a dude that kills dudes That eats dudes That fuck dudes You talk fruit It's unconfirmed What's unconfirmed? The fact that... But if he was there Não, e você vê que o próprio Lamar já sabe E o Franklin também sabe Das pata-quadra do Trevor Que ele dá em cima de mulher e de homem Por isso que o Lamar, ele tá com medo ali De ficar do lado do Trevor Mas o Trevor mesmo assim Fica cantando ele pra ver se rola Olha essa daqui It's a lonely old road, ain't it? Lonely? Hey, I couldn't say I mean, not really A road's a road It ain't got abandonment issues Truckers on the blacktop Making do I don't need to make do I need to make snaps On these rods Sure Yeah, the time will come It's what happens Before we get paid Is what? Franklin's asleep It's just me And you What? What you trying to say? You want me to jack you off Or something? Jesus, no God, no Of course not Unless Man, you was a sick fiend Just fiending for some friendship Friendship? Right, whatever, man It's just Truckers are a symbol of this country No part of its mythology Like cowboys Gangsters Hobos Gangbangers Truckers are about the unsexiest myth I ever heard Apart from hobos Maybe tied with hobos Freedom Loaners in the night You know what truckers do? Cut up women And get other dudes To jack them off Come to think about it Aside from not letting freight Around the country You got about all the necessary prerequisites For a fine career in haulage No shame in that If you don't want to get paid Or enjoy him Contact Money is bullshit So is friendship Alright, alright, alright I see you still touching Checando aqui a página da Life Invader Do Trevor A gente consegue ver também Umas postagens bem loucas Tanto do Ron Quanto do Wade, né Se referindo ao Trevor Tem uma delas que eu acho Que o Wade fala Que o Trevor obrigou ele A vestir uma peruca E esconder o Bilal Man, é Dá uma olhada na Life Invader Aqui do GTA V É cada uma que você acha Que é bem louca E uma coisa que eu achei legal, né É que você vê até o Floyd Reclamando Que o Trevor ficava chavecando O urso Pra quem não sabe Dá pra você entrar na casa do Floyd, né Durante aquele período Que o Trevor tá morando lá E interagir com o urso E depois de um tempo O urso tá até de calcinha E todo mordido Todo estranho Olha ali, ó O Trevor me obrigou de novo A colocar o Bilal No meio das pernas E vestir uma peruca Tipo pra tirar umas fotos Parecendo mulher Trevor é 13 E galera O principal que fez eu confirmar Com certeza que o Trevor Realmente gosta das duas coisas Porque até então era só teorias Ele nunca fala que já fez Quando você tá dando rolês com o Franklin Pra você beber Ele acaba falando Olha só Se eu não me engano É na terceira ou na quarta vez Que ele dá um rolê com o Franklin Ele vai acabar falando pro Franklin Que já fez sexo oral em um homem Dá só uma olhada E bebê mais e bebê mais E bebê mais E bebê mais Sim, eu também Não, o urso Real smoking O urso O urso O urso É uma droga de droga O urso Real men O urso O urso Separates Os men Do garoto O urso O urso É para hobbyists Dá-me um urso qualquer dia O urso O urso O urso É melhor Sucre coca Você sabe que realmente O Trevor Ele é pansexual Então ele gosta De tudo Tudo que tiver vivo Aí se mexendo Claro, menos animais Fala assim do gênero humano Ele tá atrás Pode ser trans Pode ser travesti Pode ser mulher Homem Não interessa, galera Ele dá em cima de todo mundo O estilo do Trevor É esse E eu já vou mandar um salve Aqui também pro pessoal Que comentou A hashtag GN150K Um salve pro João Gabriel Pro Luiz Kuhm Pro Jobson Simões E pro João Gabriel Morselli Demorou? Esse foi o vídeo de hoje Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar Aquele likezão Porque isso ajuda demais No crescimento do canal Demorou? E se você não é inscrito Se inscreve aqui também E até o próximo vídeo Então E falou Oh shit The fucking train O próximo vídeo O próximo vídeo E E